Salve, salve rapaziada! No vídeo de hoje Eu tô indo pro meu encontro de grafite Tô indo pro encontro de grafite aí que eu tô organizando Juntamente aí com o Mano Raí Então já quero aproveitar aí, ó Agradecer o Mano Raí Mano, brigadão, cara Agradecer também o Mano Isaac Mano, semana toda o cara Fortalecendo Então Tenta gravar aí Que é o processo criativo das artes dos artistas Processo criativo da arte dos artistas E vocês vão acompanhando aí Mandar um salve pra galera que tá chegando nova aí E quero já pedir A galera o like logo de cara Deixa o like logo de cara pra fortalecer E Bora pro vídeo aí Tchau! 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 Tchau!